Ah, agora eu fui malvadora! Vocês vão ver tudo o que a gente tem que desmontar para instalar um seca-suvaco, por isso valorizem o mecânico que faz isso, porque eu me prometi que eu nunca mais ia instalar um seca-suvaco e estou fazendo isso para a Dani. Merece o quê? Muita cerveja, eu digo para você. Ainda bem que ele sabia a resposta. Duas horas depois... Pera para pegar aqui, tem uns 4 milímetros. Sim. Duas horas depois... Poderosa baby, pelada, seca, magrela, vai botar o... o tanque? Não foi dessa vez. Mas logo chegará. Logo chegará. 3 semanas depois... Quem mexe com fogo... Mexe com o fogo... Mexe com a milhada... Mexe com a chineca... Mexe com a chineca... Mexe com a chineca... dentro do seca, saia do outro lado e depois passava a fiação. Obrigado chineses. Vinte minutos depois... Vinte minutos depois... Vinte minutos depois... Vinte minutos depois... Os mais dois minutos depois... Vinte minutos depois... Vinte minutos depois... Ah, vai pra ele ter ligado o fio Ah, tá sem o Max Fuse Onde deu o farol? Farol O farol assim, né? Virou o farol assim de farol Normal É, vou ter que... Só na hora de botar o tanque, eu vou testar o ramp E o start só depois Doze segundos depois Onde dispara? Bom, o run tá funcionando Uma eternidade depois Ah, mas essa daqui você trouxe os Estados Unidos O que você comprou? Novinha, só tem aqui Só é a única que eu tenho aqui Pegava a minha, cara Vai ter que cortar Não precisa, é só deixar de um lado Você pode assim, tá? O máximo que dá pra fazer É botar no forcadar Você vai botar a borrachinha aqui Ou vai deixar assim? Tem borrachinha Borrachinha, né? Borrachinha tá ali Borrachinha pra dar peluja Eu vou deixar cromadinha Isso que é poder, persuasão Borrachinha com o vasodelo Tá cromadinho, tá? Não, é, tá cromadinho Quer deixar cromadinho? Pode ficar um tempo cromadinho Depois, cara Seis horas depois Seis horas e meia depois Puxa pra cá Se puxa pra cá As pessoas não pensam nessa Ah, mas tinha muita areia nessa moto Areia? Areia Areia do Nordeste Ah, porque eu tô ligado É Porque o cara ali Nessa moto é o problema Depois de muito bate-boca Como é que tá aqui, ó Uhum Tá na posição certinho, ó Não tá de lado, tá vendo? Sim, aquela hora ainda tava Agora o de baixo O acelerador Tá na posição certinho também, não tá? Tira o dedo Tá Vai, salário Isso aí? Fechou Foi Ah, poderosa baby Digidão novo Que beleza Gente, eu vim do Rio Aqui pra região dos lagos Com esse plástico Eu juro que eu não queria tirar Mas eu vou ter que tirar Vou tirar ele agora Eu vou tirar ele agora Ah, agora sim Poderosa baby Está fazendo jus ao seu nome Poderosa Com esse lindo seca Da Ronco V2 Nosso amigo Fábio Lá de São José dos Pinhais Né? Curitiba E Agora ele já tá sem o O plástico Pô, mas eu ainda fiquei pensando assim Caraca, tô aqui Vou ficar andando na beira da praia Pô, não é melhor deixar com plástico, não? Pô, mas aí é pobreço demais, né? Enfim É os cuidados que a gente tem, né? A gente que rala tanto pra ter um... Uma coisa assim, é um bem material Mas é uma coisa que a gente curte, né? Que a gente usufrui, que nos dá prazer Então Tem que gastar menos O que dá pra gastar, né? O que a gente tem pra gastar E o que não tem pra gastar A gente não gasta não Pelo amor de Deus, hein? Isso aqui é R$10, vocês viram, né? Eu pegando um ótimo corredorzinho Com... Na hora do rush Aqui na cidade O bom que... Cidade do interior, né? Esse trânsito é infinitamente menor Do que na capital Eu vim hoje De manhã bem cedinho Saí 5h30 da manhã do Rio Tinha que vir trabalhar E aí é melhor Porque eu tô sempre pegando Sentido contrário, né? Trânsito de manhã cedo É sempre em direção à capital E eu tô sempre no sentido contrário E... Na parte boa daqui Eu faço um... Um retorno aqui Entro numa dessas ruas aqui Agora nesse caso aqui É a minha esquerda Já tô na orla Tranquilo, calma Olhando o mar Vendo as ondas Hoje fez um dia muito bonito Não tá muito quente Um clima bem atípico pra novembro, né? Aqui na região Geralmente depois de 20 de novembro Já tá um sol apino Todo mundo suando Escorrendo Indo pra praia Corpos suados e sarados na praia Mas... Graças a Deus Tá um tempo bem fresco Batendo um ventinho Ótimo O que que eu vou falar do guidom aqui Tô amando Nossa, tô amando Eu tava muito chateada com o guidom original Fiz a viagem lá pro Marco Zero da BR-101 Lá em Toros, no Rio Grande do Norte Aí ó, se delicia com a praia E... Cara Eu sofri um bocado com aquele guidom Naquela viagem Porque assim Teve dias que eu peguei trechos de Seiscentos, setecentos quilômetros por dia E com a posição assim em C Que o outro guidom deixava Cara, era muito desconfortável Muito ruim Menininho de vendendo o negócio Bati o martelo, não Preciso de um seca E aí a indicação, né Do Filipec Nosso amigo Fábio Eu já conhecia o Fábio pessoalmente Já sabia do trabalho dele Tive outras opções Mesmo aqui no Rio de Janeiro Pelo guidom eu preferia optar pelo Fábio Já conheceu o trabalho Ser nosso amigo Ter toda a garantia E cara, parceiro, né Parceiro nosso Parceiro do canal Do Filipec Do Rodigares Parceiro daqui Meu Do Perigosa Baby Que agora tá virando Perigosa Baby Motor Vlog também Aproveitem aí um pouco da praia Já no horário da noite A gente só vai dar uma despedida Porque eu tenho que correr pra trabalhar Bora povo, bora Até o próximo vídeo E aí E aí Legenda Adriana Zanotto